A detenção de 11 jornalistas e colunistas de um dos principais jornais da oposição turca, esta segunda-feira, motivou uma dura reação do presidente do Parlamento Europeu. Ao mesmo tempo que se protestava nas ruas de Istambul, Martin Schulz afirmava que tinha sido transposta mais uma linha vermelha contra a liberdade de expressão na Turquia e que as purgas massivas pareciam motivadas por considerações políticas. As detenções aconteceram um dia depois de mais de 10 mil funcionários públicos terem sido demitidos por suspeita de ligação à tentativa de golpe de Estado falhado. Esta operação foi realizada contra aqueles que defendem o sistema judiciário secular, esta operação foi realizada contra a democracia, foi levada a cabo contra as liberdades, esta não é uma operação judicial. Desde a alegada tentativa de golpe de Estado, em julho, o governo do presidente Recep Erdogan fechou mais de uma centena de meios de comunicação e deteve mais de uma centena de jornalistas e escritores. Esta não é uma operação dirigida aos jornalistas do jornal de Chamuriet, foi dirigida à Yenigo News and Publishing, a empresa de comunicação que é dona do Chamuriet. De recordar que foi o diário Chamuriet que, em maio de 2015, divulgou um vídeo que alegadamente mostrou o apoio do governo turco aos rebeldes sírios através da entrega de armas.